Transportador Almeida está contratando novos motoristas-carreteiros. Vamos à matéria. A empresa Transportador Almeida de Marília, fundada no ano de 1996, anunciou que está com vagas abertas para motoristas-carreteiros para a cidade de Marília, para Sumaré e Hortolândia, no estado de São Paulo, e para Ponta Grossa, no Paraná. As informações foram enviadas pela própria empresa através de suas redes sociais. A empresa precisa de profissionais com Carteira Nacional de Habilitação, na categoria E, Experiência Comprovada e Disponibilidade para Viagens. Os interessados devem enviar os seus currículos pelo WhatsApp no número DDD 14 9 9147 0683 Falar com Fernando Transportador Almeida está contratando novos motoristas-carreteiros.